E nós estamos com prova naquilo que nós vamos falar, porque quando o Espírito da mentira entra no Estado, até aquele que está mentindo, ele consegue convencer, e aquilo que nós nos escutamos, é verdade, é verdade este negócio, parece ser mesmo, porque olha aqui, prova na mão, palavra falada, vai agachando, contrapados,